Tá, vamos nós com mais uma vez com essa carga aí, né? Aqui ficou beleza, aqui ficou beleza, aqui ficou beleza, de bobs, de bobs, centralizou. Vamos amarrar agora, né? Carga amarrada, aí a amarração já feita. Olha aí, bonitinha aí hoje aí também. Madeirazinha aqui atrás, ajeitada. Dando o último controle aí, carga de bobina de ferro mais uma vez. Morveira é diferente, porque o nosso deu pau de novo, né? Mais uma vez na oficina. Vou botar ali cortado, não sei o que ali. Nosso Morveira, mais uma vez na oficina. E estamos com isso aqui, olha a bagunça que tá aí. Deixa eu jogar tudo aí dentro aí, de última hora, né? Pra vim trabalhar. E hoje, galera, vamos a... Deixa eu ver se eu consigo colocar esse negócio aqui. Hoje vamos lá pra Liverpool. Hoje, hoje vamos, hein? Hoje não tem troca nem nada, não. Hoje não tem choro, ó. Vamos pregar aí. Vai ficar top. Clandestine Sight Line, diretamente da cidade de Boston. Boston. Mais uma vez. Pegada aí de bobina. Vamos subir pra Manchester agora, Manchester. E de lá, vamos pra... Pra Liverpool. Amanhã, né? Hoje não dá mais, não. Hoje não tem mais jeito, né? Muito tarde, já. São duas horas. Outra aí chegando aí, ó. Olha que legal. A locomotiva aí. Ó. Assim, tem poucos vagões, né? E aí, bichão, hein? E agora vamos subir ali na balança, ó. Pesar pra gente seguir viagem, né? Eita, nós. Com destino aí, Manchester. Vamos ver, vamos ver. Deu. Fica colado, ó. Agora podemos viajar. Agora vamos começar uma live violenta aí também no Face. Aí o portozinho aí que vocês conhecem já, né? The Boston Docks. Ó a navinha aí na frente, aí, ó. O azulão aí. Tirar essa blusa aqui, porque... Daqui até lá, a próxima parada nossa, a gente tem quase quatro horas. Então, tem bastante tempo aí pra gente viajar. Ah, galera, achei legal lá a participação de vocês lá nos comentários lá a respeito do vídeo do lugar mal-assombrado. Obviamente, em relação a esses assuntos aí, opiniões bem divididas, né? Tem quem acredita, tem quem não acredita, né? Aprendi um monte de coisa aí com vocês aí. Tipo... Os amigos aí me mandaram aí links de vídeos aí que... De alguns canais aí, teve até de uma brasileira lá que... Que fez vídeo lá naqueles lugares lá. E um monte de coisa lá, porque... Coisa que eu desconhecia, eu não sabia nada daquilo ali, né? Tipo... Umas paradas muito estranhas mesmo, né? Um trem muito estranho naquele lugar lá. Mas bem estranho mesmo, né? Viu um monte de documentário aí no YouTube. Li algumas coisas, né? A respeito. Vamos sair aqui. E realmente ali, o lugar ali... Pela história que tem, pelos... Os acontecimentos e tudo mais, né? Morreu muita gente ali, galera. Mas muita gente mesmo morreu ali. E tem umas paradas lá astral, né? Umas linhas de força que existem na Terra. Eu sou leigo aí no assunto, né? Mas foi o que eu li ali, né? Foi o que eu vi, né? Foi o que os documentários ali que... Que explicava. Tem algumas paradas de linha ali, de... As traumas, linhas de equilíbrio na Terra, né? Um negócio muito doido lá, né? E essas linhas aí em torno ao planeta, elas se cruzam em alguns pontos que criam um ponto de força, né? Tipo assim... Um ponto de força, né? Energia, né? Cria um ponto de energia forte, né? E um dos pontos é aquele ali, né? Tipo assim, ali é aquele lugar onde essas linhas se cruzam, né? E essa força ali, ela aumenta naquele local, né? Aí tinha... Tem gente que fala que é uma energia boa, que é uma coisa positiva. Tem outros que falam que é uma coisa negativa. Tem aqueles que... Os sensitivos, né? Ali que... Que vê que tem coisa... Energia pesada porque várias pessoas morreram, então... Tá vagando ali, sei lá. Uma coisa assim. E por aí vai, né? Um monte, mas um monte, um monte de coisa mesmo, né? E eu achei legal, achei legal ali o comentário de vocês, mas obviamente ali como... Tem quem acredita, tem quem não. Eu sou um daqueles que acredita porque... Pra mim isso é real. Como eu tenho o bem e tenho o mal. Existem os dois lados, né? E não é a primeira vez que acontece isso comigo, né? Já aconteceu outras, né? Principalmente quando eu era moleque. Pra mim isso não é tão... Tanta brincadeira, né? É uma coisa que realmente existe. Só não sei se a... Né? Não posso falar que a coisa tem... Ah, é Deus, né? Ou é o Capitão. Essa é uma coisa... Eu não sei falar porque... Obviamente eu não sou esperto nisso daí. Mas que existe... Pra mim existe, né? Minha opinião, né? E obviamente essas coisas assim... Minha mística, né? Minha espiritual, esse tipo de coisa assim. A pessoa obviamente tem que ver ou tem que passar. Pra que tem muitos que crê naquilo que vê, né? Então... Ou sentir, né? A fé, a fé da pessoa ela não vê. Não existe a pessoa ver a fé dela, mas... Ela tem que sentir, né? Ela tem que ter aquilo ali. Não adianta ela procurar em alguma coisa... Pra ter a fé. A pessoa tem que ter e acabou. Interno dela. É uma coisa que ela não vê, né? Ela não vai tocar. E o fato da energia negativa... Eu falo... Isso aí também é outra coisa que eu falo que realmente tem, existe, tem. Eu já senti na minha pele. Como eu vi um documentário lá de uma moça lá que tava andando lá naquele lugar lá, né? Porque ela tinha reis ali, muitas pessoas morreram e doenças e guerras e aquela coisinha toda que acontecia aqui na Europa. E como ela falava lá, o clima lá é pesado, né? Tipo assim, tem uma coisa pesada ali, uma coisa ruim, né? E essa sensação que ela descrevia lá no relato dela lá, é uma coisa que eu senti, galera, na... Quando eu visitei a primeira vez ali, um campo de concentramento nazista, né? Tipo, eu já fui em dois, já fui aquele que tem na Polônia e um que tem lá perto de Munique, né? Dachau e Auschwitz. Auschwitz é aquele mais importante, né? Aquele... É o maior, né? E a sensação quando você coloca o pé ali dentro daquele lugar ali é terrível. É terrível, é um clima terrível. Né? O campo já tá fechado, tá tudo lá ainda, né? Tipo, roupas... É... Tem muita coisa lá ainda, né? Ciclice aí tá mais perdido que não sei o quê, né? Tem muita coisa lá ainda. Tipo assim... E é terrível aquilo ali. Quando a pessoa entra ali dentro, quando eu entrei ali dentro, você sente aquela coisa ruim. Mas ruim, 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 ruim. Você sente uma coisa ruim, né? Na sua pele, calafrio, uma coisa... Uma coisa muito estranha. Porque realmente ali dentro, galera, aquilo ali não é... Não tem nada de divertimento ali dentro. Às vezes você vê as pessoas turistas indo lá, tira foto lá no portão, né? Tipo, tem um portãozão lá. Fazendo doizinho, né? Tipo... Sorrindo, comendo, normal, dando aquele tanto de risada. Tipo, aquilo ali não tem nada pra dar risada. Não tem nada pra você sorrir. Aquilo ali foi um palco de desastre, galera. Ali, as pessoas que... Que estavam ali dentro foram assassinadas. No modo pior, mais cruel possível, né? Aí a pessoa tá lá, fazendo doizinho, rindo, brincando, né? Tipo assim... E tem um clima ruim lá dentro. Tipo, lá na câmera de gás, né? Que você pode entrar dentro, assim... Onde os hebreus, judeus, né? É... Foram assassinados, né? Com gás, né? Com soldados nazistas lá. Tipo, quando o cara fecha aquela porta, uma porta de metal, né? É um quadrado grande, né? Com esses buraquinhos no teto, que era onde eles jogavam o gás, né? Que ele fecha aquela porta ali dentro é uma coisa terrível. Terrível. Fica tudo escuro, né? Você vê várias pessoas chorando, porque... Obviamente a pessoa sente aquilo ali. Sensibiliza e sente, né? E vê... Tipo assim, sente na pele dela, assim... Puta que pariu, né? Poxa, o que essas pessoas passaram aqui dentro? Antes de morrer, né? Tipo assim, o pânico... Aquela... Sabia, tava entrando ali dentro, era pra morrer, né? Então, assim, é... Tem essas forças, essas coisas, né? Que a pessoa pode sentir, como... Eu gostava muito de ir montanha. E montanha, quando eu ia esquiar pra aqueles lugares lá, me dava uma paz tremenda. Tipo assim, era... Pra mim, é o lugar melhor do mundo pra pessoa morar ou ficar. É o tal da montanha. Tipo assim, é uma paz indescrevível, né? Você sente aquele vento ali, aquela coisa... É uma paz interna que a pessoa sente ali dentro. E muito pelo contrário, nesse lugar lá onde eu fui. Que é terrível. É completamente o oposto à sensação que você tem. Outra coisa que as pessoas não têm noção, né? Os turistas vêm, tiram foto, brincam, riem, acham que... Ah, legal, né? Legal, legal, legal. São esses vários monumentos que tem aqui esparramado na Europa. Tipo, o Eliseu. Eu vi uma pesquisa lá na Itália, esses rapazes lá fizeram tipo uma pesquisa e falaram. Tipo assim, você quer ver que boa parte desses turistas que vêm aqui no Coliseu, eles não sabem o que acontecia aqui dentro. Que você pegar o Coliseu e pegar um campo de concentramento nazista é a mesma coisa. A única diferença é o período. Mas a substância mesmo, né? O que que ele... Pra que que ele servia? Era... Era a idêntica coisa, a mesma coisa. Era só pra assassinar pessoas, né? Seres humanos, né? Eu, você, né? Em períodos diferentes. É que no Coliseu, o pessoal, o cara que caía dentro daquela arena ali, ele sabia que tava ali dentro ali e já ia pra morrer. Os escravos lá, os guerreiros, os gladiadores, aquela coisa ali. Caía ali dentro e era pra morrer, né? O cara ia lutar ali dentro até a morte, né? Ou um ou outro ia sair morto lá de dentro. Então, tipo assim, era o espetáculo que o povo via, né? Era a morte, era sangue aquilo ali. E fizeram essa pesquisa, você sabe o que ia acontecer aqui dentro? Ah, aqui tinha os negócios de leões com os animais. Tipo assim, o povo completamente por fora daquilo ali, né? Tipo a torre de Pisa. Ah, legal, a torre de Pisa, a torre torta, né? Tipo assim, a pessoa não tem noção do que que foi aquilo ali, né? Pra levantar aquela bosta daquela torre ali. Quantas pessoas não morreram ali levando pedra, né? Obrigadas a fazer, né? A trabalhar, um trabalho massacrante até a morte, né? Por ambição de um rei, de... Da pessoa que comandava aquele lugar ali. Porque a Itália, não existia Itália, existia reinos, né? O reino de Florença, o reino de Pisa, o reino de Siena, o reino de Nápoles, o reino... E vários reinos ali na Itália. Onde hoje é a Itália, né? E cada rei ou rainha dessa aí tinha o seu, né? A sua ambição, né? O seu lado ali sanguinário, né? Muitos ali morreram ali pra levantar a torre de Pisa. Tem uma cidadezinha que eu gosto muito lá, perto de Florença ali também, que se chama San Diminiano. É uma cidade cheia de torre. E a família mais rica levantava a torre mais alta. Então, assim, você chega nessa cidade, uma cidadezinha do Medioevo, toda em pedra, tudo assim, e cheia, completa, cheia de torre. Você vê torre pra todo lado. Torre quadrada, torre meia redonda, torre meia redonda. É um monte de torre lá, né? E tem a história que os escravos ali, os pessoal morriam ali pra levantar aquelas torres. Morriam. É um trabalho massacrante sem água, sem nada. Tipo assim, o pessoal ia trabalhar até morrer pedra em cima de pedra pra levantar aqui e lá. Então, tipo assim, tem sangue naquilo ali. Aquilo ali correu sangue naquilo ali, de pessoas, né? De seres humanos, pra levantar aquela coisa ali. E a mesma história que eu vi ali, que eu li, vi os vídeos mais ou menos ali, ali naquela área onde eu tava ali, né? Tipo assim, teve uma doença lá que matou um monte de gente. Coisas da guerra, coisas de reis sanguinários. Rainha que virou, não sei, deusa lá, não sei lá do que lá nas quantas. Tem uma torre em cima do montezinho lá, que tava perto ali de onde eu tava, né? Que foi levantada com objetivos meio estranhos lá e... Um monte de coisa esquisita, coisa, sei lá. É como eu falei, a pessoa tem que passar, tem que sentir na pele dela pra acreditar, né? Porque é inútil, às vezes você pode falar, a pessoa não crê, né? Tipo, igual no campo de concentramento lá, tem vários jovens, né, de agora, que não acreditam naquilo lá. Ah, isso aqui é uma coisa da mídia, ninguém me tira isso daí. Isso aí é só pra desviar a atenção da pessoa, pra orientamento político, né? Ah, o nazismo era isso, então não é bom, então vamos pra esse lado de cá. Ah, esse lado de cá não é bom, então vamos pro lado de lá. Ah, tem vários jovens que pensam, pensavam e pensam até hoje sobre isso aí. E eles organizam, as escolas aqui organizam essas viagens, né? E levam os estudantes lá. E tem vários que se sentem mal, tem vários que choram, né? Quando põem o pé dentro ali, chora. Porque você coloca o pé dentro de uma realidade que até então você via só nos livros, ou só ou escutavam falar, algum avô aí, ah, eu combati na guerra e olha, meu filho, era terrível, era terrível. Ah, é, avô, ah, então não tá bom, beleza, né? Véio chato do caralho, né? Esses papos de guerra aí, ninguém quer saber disso. E na hora que a pessoa põe o pé lá dentro, ela vê realmente o que que era, né? E se sente mal, né? Se sente realmente mal. Porque, é como eu falei, é um clima pesado, é um clima estranho, é um clima ruim, né? Porque pessoas morreram ali dentro, né? Muita pessoa inocente, muita criança, idosos, né? Pessoas que não tem nada, não tinha nada a ver com a coisa ali, os soldados iam nas casas deles lá e pegavam eles e levavam pros campos e matavam, né? Então, tipo assim, coisas terríveis, né? E você sente o peso daquilo ali, você sente no ar ali o peso dessa coisa estranha. Tem quem fala que são os mortos que vagam por ali, tem quem fala que, sei lá, são os espíritos, né? Que é a mesma coisa. Tem quem fala que é a energia mesmo, que ficou negativa, tem várias opiniões, né? E lá o tal do Glastonbury, onde eu tava, tem essas paradas aí também. Uma força astral, essas pessoas místicas lá vão lá fazer oferendas, vão lá fazer... Tem quem crê nos alienos, vão lá pra falar que é um ponto de força maior, Então, os alienos focalizam isso daqui, eles ficam lá fazendo reuniões lá, chamando os alienos. Tem quem acha que é um ponto religioso, então vai lá pregar a religião dele, né? Porque acha que aquilo ali é um ponto forte. Tem quem lá vai fazer magias estranhas, tem aqueles que levam cristais, essas paradas aí. Cada um tem um pensamento diferente a respeito daquilo ali, né? Mas o bagulho é louco. E eu de novo escutando trovoada e vozes, né? Então, era real. Era fruto da minha imaginação, como alguns falaram aí, é o cansaço seu, né? Você tava cansado e o cansaço às vezes faz isso. Pode ser. Pode ser espírito desvagando? Pode ser, né? Eu não sou ninguém pra falar, não é um, não é o outro, né? Eu não sei, né? Eu não vi, eu não sei, eu só escutei, né? Eu não vi ninguém andando e desaparecer, eu não vi nada disso. Vamos passar a câmera pra cabeça. Porque aqui o parabéns, se vocês paramerem aqui, ele é muito pra cá. A câmera fica bem colada ali, tá chovendo, aí fica passando o limpador de parabéns toda hora. O lixo e mole ali, vira aquela bagunça na imagem, então... Vamos colocar ele aqui no crânio, ó. Eita! Tô aqui na A17. Acho que vai sair lá em Lincoln. De Lincoln, acho que é dali. Eu vou pegar ali A1. Passar ali perto, aquele lugar lá onde a gente carregou tijolos. E subir pra Leeds. De Leeds lá, a gente vira à esquerda ali e vai pra Manchester. E já me mandou a mensagem aqui da operação de amanhã, né? Eu vou descarregar em Manchester. E de Manchester eu vou pro Porto ali, parece de Liverpool. Carrego em Liverpool e volto lá pra Peter. Isso vai ser o trampo aí. Até Lincoln e Leeds ali eu já cheguei, né? A parte lá de Manchester e Liverpool nunca tinha ido não, né? Então vamos lá conhecer juntos, né? Não nesse vídeo, mas em outro capítulo da novela pra baixo. Senão fica muito comprido. Mas é isso aí, o assunto lá é... É meio que polêmico, é meio que... A Inglaterra, ela sempre foi palco dessas coisas meio estranhas, né? Tipo... Eu lembro lá quando eu era moleque ainda, se via no Fantástico. Aquelas porcariadas ali de programa ali, né? Que às vezes poderia ser real, pode ser mentira, né? É o que eu falo, né? Depende de quem presenciou e quem viveu e quem sentiu, né? Pra quem não sentiu e não viu, pode ser uma palhaçada, como pode ser real, né? Sei lá. É relativo, né? Aquelas coisas lá dos desenhos, né? Nas plantações de trigo. Esses desenhos muito loucos lá. Que ninguém... Tem gente que falava, não, isso é coisa feita aí, né? Tem quem falava, não, que era impossível. Porque os grãos, os trigos ali, né? As plantações não estavam quebradas, estavam só dobradas. E como foi dobrada, é perfeito, né? Tipo assim, o nível de perfeição é alto, né? Não tem como o cara fazer aquilo ali numa noite. Tem quem, né? Quer desmistificar isso daí. Não, não, isso era palhaçada. E por aí vai, né? Eu, como eu falei, acredito e também não acredito, né? Tipo, pode ser real, como pode ser, sei lá... Fica naquela... A respeito desse tipo de assunto de OVNI, assim... Eu sou daquele que fica um pouco em cima do muro, né? Obviamente o universo é enorme e... Às vezes a gente não tá sozinho, né? Ou, sei lá... O bagulho é louco. Mas a Inglaterra sempre foi, né? Como eu falei, palco dessas... Essas coisas meio estranhas, né? Coisa alienígena, coisa... Sei lá... Pessoas que desaparecem e não acham mais nunca. Pessoas que saem aí no meio desses campos, assim... Desaparecem do nada. Não sabem nem o que foi feito. Tem um programa aqui também que eles mostram aí, né? Você... Tipo assim, você viu, né? Você viu a pessoa, né? Tipo, gente que desaparece aí. Não sabe nem pra que... Diabo que foi. Não acha vestígio de nada. Se foi morta, se... Diabo que aconteceu, né? Some. Pessoal some. Aí tem aqueles que falam que é alieno. Tem aqueles que falam que é demônio. Tem aqueles que falam que foi arrebatamento. Tem que... Tem várias opiniões, né? Pontos de vista, né? E lá no... 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 No Glastonbury lá é aquilo, né? Como eu falei, né? É um ponto de energia forte, né? PowerPoint. Powerspot, né? Coisa assim que ele falou lá no documentário. Coisa que eu nem sabia. Agradeço aí também ao... O pessoal que me mandou aí os links aí, os negócios. Que é uma coisa... Né? Uma parênteses vizinha. O que me enche de joia, galera. O que me enche de felicidade, né? Que... Quando eu vejo sete tipos de comentário. Tipo, eu tô passando por aqui. O pessoal vê uma placa. Né? Ah, o cara tá em tal lugar. A pessoa vai lá, procura se informar, né? Tipo, ô clandestino. Eu recebo várias mensagens, vários comentários de modo. Né, cara? Você passou perto de um castelo tal, feito no ano de 1200 e tal. Coisa que eu nem... Eu não vejo. Às vezes eu não vejo aqui, né? Tem árvore e tudo mais. Às vezes eu vejo só o bico do castelo ali. Ou uma torre estranha. Aí o pessoal vai lá e vai pesquisar, cara. Tipo assim... Isso aí pra mim é impagável. É impagável quando a pessoa faz isso, né? E compartilha. Falou, clandestino. Eu vi tal coisa aqui. Você tava perto de tal lugar. Você tava perto disso aqui. Você tava perto daquilo ali. Tinha tal castelo ali, cara. Ali aconteceu isso. Aquilo é... Tipo essa coisa de Glastonbury ali. Eu nem... Nunca imaginaria, né? Nunca imaginaria a história que tem aquele lugar ali. A história é conhecida no mundo todo, né? Pessoas fazem pelegrinagem lá e reúnem grupos aí, espíritas. Vão pra lá, pra aquele lugar lá. Porque é bem conhecido, né? Nessa questão aí. E eu nem... Tchum, né? Eu dormi ali, né? Vai também comentar. Cara, você é louco dormir em um lugar desse aí, velho? Você tá ficando é doido. Você não conhece a história disso aí, não? Eu não, cara. Tô por fora disso aqui, né? Tipo assim, isso aí é impagável. É impagável. Tipo assim, é uma coisa que, cara, você tá fazendo uma coisa que tá valendo a pena, né? Tem pessoas que tão aprendendo alguma coisa, né? Achei que o cara ia sair fora da estrada. Lá, o cara é louco, ó. O cara é louco, velho. Ele saiu aqui, ó. Puxa, é doido. Newark, Lincoln. Direto. Então, assim, é... É ótimo isso, né? Tipo assim, a divisão, né? Um compartilhamento de informações, de conhecimento. Tem muitas coisas aí que sabem muitas coisas da Inglaterra, coisa que eu não sei ainda, né? Tem muitas coisas que eu estou aprendendo com vocês. Vejo muitos que falam que tá aprendendo muita coisa comigo. Isso aí é... É a coisa, né? Que me traz mais felicidade, né? Me traz mais satisfação, né? Quando eu vejo esses comentários pra mim, eu... Tipo assim, eu mostro lá pra... Pra minha esposa. O cara viu eu passando em tal lugar. Olha só a pesquisa que o cara fez. Olha só aquele que ele comentou aqui. Né? Tipo assim, coisas legais, cara. Tipo assim, a história de um castelo. A história de um rei. A história de uma rainha que tava naquele lugar ali. A história de um soldado. A história da Segunda Guerra. Ah, cara, caiu uma bomba nesse lugar aí. Morreu não sei quantas pessoas. Ah, cara, aconteceu tal coisa. Ah, teve uma praga aí nesse lugar onde você tava aí, cara. Morreu não sei quantas mil pessoas, né? Vixe, isso aí é... E eu agradeço. Te agradeço aí você que compartilha isso aí com a gente. Com o resto aí do pessoal inscrito. Você me deixa mais que feliz. Pra mim é uma honra ter você aí no canal. E fico feliz mesmo, né? Quando tem esse tipo de interesse, né? Por aquilo que eu estou mostrando, né? A pessoa se interessa em saber o que aconteceu, né? É show de bola isso. Realmente é show de bola. Olha lá que doideira! Olha só! Olha só! Olha só! Vamos passar com o lado da usina nuclear aí. Vamos ver, vamos ver. Tem que sair em pegore aqui, ó. Tem que sair na frente da criança. Tinha passado do lado, bem do lado, uma voz essa daí. Só que aqui pra baixo, aqui perto de Lincoln. Newell, um lugar desse aí. Assim também dá pra ver, ó. 100%. Esse aí é onde faz a produção de energia, né? Gente elétrica. Só que a base nuclear, né? Parece que... Olha esse aqui parece aquela... Aquele negócio do Homer Simpson, né? Hahahaha! Que loucura! Manchester, vamos pegar pra cá A cidade chegando, hein Então, galera, chegamos aí no lugar Olha só o lugar de bolsa, que eu vou parar aqui hoje A empresa é essa aí, ó Tem um Royal E-mail aí do lado, aí Tô bem na belada da estrada Ainda bem que tem aqui, né Porque senão ele ia ficar rodando aí pra lá e pra cá Sem achar lugar, né Estamos aqui um pouquinho pra frente de Manchester Aí o volverão aí do nosso amigo Alessio Substituindo lá o quebra-quebra nosso, né O portão da empresa tá bem aí, ó Lugar de bolsa esse aqui Vou jogar muito fundo pra parar, mas fazer o que Vou ficar aqui até amanhã E amanhã a gente inicia aí outro vídeo aí entrando dentro da empresa E fazendo descarrego A gente faz um vídeo aí na Entrando aí na empresa Vamos começar outra manhã, né Tô entrando aqui E indo lá em Liverpool carregar, né A gente faz esse outro vídeo e encerra isso aqui Isso aqui por hoje É noisinho mais uma vez com vocês E quando deixa a gente sair de lá A gente vai diretamente da terra da rainha Deixando aqui, ó Beijo na bunda Você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like aqui Violento, chorástico Aquele like aí Pra fortalecer a amizade É tudo certo? Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti